Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília, vamos aqui com comentários do canal Braddock Show, atualizando aí tudo que há notícia no meio político, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante entrega para mais pessoas e peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência e pessoal quando forem se inscrever no canal, não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador, agora sem mais enrolação, bora para a notícia. Ah, consta, o vereador citou aí esse estudo que foi engavetado pela Dilma Rousseff em 2014, que é um relatório que custou 30 milhões de reais e para nada, jogaram na gaveta e que poderia ter sido usado para a prevenção de acidentes, tragédias ambientais, contra secas, contra enchentes, mas foi engavetado, gastaram uma fortuna, não serviu para nada. Tem gente falando porque queriam liberar a usina Belo Monte, tem um monte de historinha, eu não posso comentar porque não me aprofundei nesse assunto. O fato é, como dissemos já, que o Estado gasta muito, gasta mal e parece não dar muita bola a prevenção, a planejamento, consta. Exatamente, Lacombe. O serviço é terrível e o custo é altíssimo. Veja, a gente viu a própria Marina Silva, que ficou toda orgulhosa de ter sido mencionada no show satânico da Madonna, culpando o Bolsonaro pelo que está acontecendo. Eu quero usar isso como gancho para dizer o seguinte, existe uma, em primeiro lugar, picaretagem, a narrativa ideológica de que tudo é mudança climática e por aí vai. Isso é embuste. Hoje mesmo estava vendo lá o professor Papagaio, que é como eu chamo carinhosamente o Marco Antônio Vila, dizendo isso, negacionistas, bolsonaristas negam as mudanças climáticas, olha aí o Sul, como se houvesse essa causa e efeito de forma direta e como se a solução proposta pelos ambientalistas, que é mudar radicalmente o estilo de vida, declarar guerra ao capitalismo, à indústria, vender os carros todos e achar que isso impediria as chuvas excessivas, isso é uma loucura que não tem nada a ver com ciência. Mas vamos lá, existe uma crença muito enraizada, infelizmente, de que o Estado se agigantou tanto no mundo moderno que ele é tratado como uma espécie de deus onipotente. Tudo ele pode e qualquer dor de dente passa a ser culpa do Estado ou o Estado pode resolver todos os males. O Estado vai cuidar da gente do berço ao túmulo, né? Então, essa crença levou à hipertrofia dos governos. Isso até mesmo nos Estados Unidos, um país com uma raiz liberal muito mais forte. Tem um livro muito bom sobre isso, do Cato Institute, um autor que me escapa o nome agora, mostrando exatamente como essa crença no governo hiper produtivo, capaz de cuidar de tudo, levou ao gigantismo estatal que, por sua vez, é extremamente ineficiente, tem um trade-off, claro, com as nossas liberdades, leva à corrupção por conta do próprio mecanismo de incentivos. Então, veja, eu quero contestar aqui a própria premissa, a própria fé, a crença de que o Estado pode evitar tudo. Porque isso é muito perigoso. Eu não quero negar, viu, e o Rubinho traz bons pontos, de que não poderia ser feito alguma coisa ali, feito alguma coisa ali, para mitigar estragos, consequências, num caso desses. Mas a própria crença em si, de que o Estado vai, porra, impedir mudanças climáticas, proteger todo mundo. Eu já disse aqui no Braddock, e repito, o mesmo furacão, quando vem com a mesma intensidade, ele causa um estrago X no Haiti ou em Cuba, e um estrago Y, que é muito menor do que X, aqui na Flórida. Por quê? Não é porque o governo americano consegue impedir a chegada do furacão. É por uma questão de infraestrutura, de qualidade de estradas, de, claro, aí sim, mecanismos de alerta, e por aí vai. É um somatório de coisas. Quanto mais próspero o país, quanto mais capitalista ele for, mais protegido ele está de inúmeras calamidades. Agora, eventualmente pode vir um terremoto enorme e destroçar até mesmo prédios magníficos em qualquer lugar que seja, na Califórnia, no Japão. Então, a crença de que o Estado pode nos proteger de tudo é a crença do mal, é o mal da era moderna. Eu quero questionar a premissa, a premissa. Em vez de começar a apontar dedo para Dilma, para Lula, e claro, a gente tem que apontar o duplo padrão de como seria o tratamento se fosse o Bolsonaro, a gente tem que apontar para a incompetência e para a corrupção dessa turma da esquerda, mas acima de tudo, eu quero usar esse momento para refletir de que a premissa do Estado que tudo pode é uma premissa que está levando o mundo ocidental moderno à falência. É, e é o que a gente sempre fala, toda tirania começa assim, com essa promessa de salvação e proteção. Tem essa figura desse Estado aí, pai de todos, doutor, que vai nos conduzir pela mão. Isso não existe, isso é uma balela. Anda estressado, com falta de energia, se sentindo cansado. Sai perseguindo perfis nas redes sociais, vamos falar também sobre uma deputada que em audiência pública na Câmara falou sobre a ditadura do pensamento das universidades, mas também sobre Luiz Roberto Barroso, ele que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e defende um modelo de regulação das redes sociais que é a autorregulação regulada. Eu não sei o que é isso, mas o Jorge Serrão, eu tenho certeza que vai entrar reguladinho para explicar que negócio é esse aí, Serrão. Boa tarde, meu irmão. Sensacional, saudações meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Estamos aqui no segundo dia com o nosso novo programa, o Sem Atraso, um programa espetacular que agora consegue até começar na hora. para falar do atraso do Brasil. Nosso atraso civilizatório está sendo esse sistema de poder que está nos impondo uma juristocracia que está dissonantemente atuando fora da realidade, fora do Estado de Direito, em contradição com a vontade da maioria do povo brasileiro. Autorregulação regulada dá vontade de dizer que isso é... Mas eu não vou dizer não. Eu vou dizer que é um termo bacana, um termo esquisito, um neologismo, mas um termo absolutamente dispensável. E pior, um tema bonito para um debate acadêmico, mas um tema horroroso, autorregulação regulada, é um tema horroroso para um Brasil que tem uma Constituição de 1988, que no seu artigo 220, garante a todos nós a liberdade de expressão. Proíbe qualquer tipo de censura. Então, quando você já vem com esse papo de autorregulação regulada, se é autorregulação, já está dizendo aí que tem alguém querendo regular e que é o próprio sujeito que está regulando. E quando ela é regulada, você está dizendo que pode ter aí uma dupla regulação, é isso? Então tem o Estado regulando e o cidadão também se regulando? Seria isso? Seria essa a tese? Olha, o meu segundo patrão, estou fazendo 41 anos, fiz 41 anos de jornalismo esse ano, o meu segundo patrão se chamava Hélio Fernandes. Ele era o dono do lendário jornal Tribuna da Imprensa. Hélio Fernandes foi um jornalista brasileiro que teve a façanha de morrer aos 100 anos de idade. O seu Hélio era muito polêmico, era um cara divertido, mas ele tinha uma frase que eu adorava e eu aprendi isso logo no meu começo de carreira. O Hélio Fernandes dizia, de vez em quando eu ia na casa dele buscar os artigos dele para levar para o jornal, no tempo que eu era estagiário, e o Hélio dizia o seguinte, a pior censura é a autocensura. A autocensura, em geral, é praticada pelo dono do veículo de comunicação. E quando ela acontece, ela é a pior das censuras. É a mais grave das censuras. Porque você está tolhando sua própria liberdade de expressão jornalística. Pensamento bastante interessante do Hélio Fernandes, que se remete aos nossos dias de hoje. Nós estamos vendo hoje uma patrulha completamente ideológica que impõe a nós autocensura, de uma certa forma. As redes sociais do Brasil estão operando, em sua maioria, de maneira acovardada, impondo censura. Tem um outro lugar para o qual eu colaboro, que eu tenho notado nos últimos dias, que o meu vídeo não está rendendo nada. E aí eu fui pesquisar o que pode estar acontecendo, porque eu, que sempre fui um campeão de audiência, estou sendo agora o manezão da audiência. Aí me explicaram. A culpa é do tal do algoritmo. Aí eu pensei assim, pô, então manda demitir esse desgraçado, pô. Se ele está atrapalhando a nossa audiência, manda demitir o algoritmo. É, mas não dá para demitir o algoritmo. O algoritmo é uma desgraça inventada pela alta tecnologia, aplicada às redes sociais, que eles colocam algumas palavrinhas, alguma coisa que você disse, ou então, ah, aquele sujeito ali, não quero que ele apareça bem, não. Então, dá uma censuradinha nele de leve. Então, quando o discurso dele, o vídeo dele atingir determinado número, para ali, não distribui o vídeo dele para as pessoas. Ah, mas tem a inscrição da notificação ali para receber. Ih, mas o meu pessoal não está recebendo mais a minha inscrição de notificação. Misteriosamente, essa censura acontece. Então, acho que o nome dessa censura praticada pelo algoritmo pode estar sendo chamada de autorregulação. Essa autorregulação é uma desgraça, é uma coisa horrível. Ela atenta contra a liberdade de expressão. Você está sendo censurado pelo próprio meio que deveria lhe garantir a liberdade. Porque a legislação garante liberdade. O Supremo Tribunal Federal também garante a nossa liberdade. Tem lá a DPF 130, quem quiser, tiver dúvida, pesquisa lá, você vai achar. Ela é garantidora plena da liberdade de expressão jornalística ou não. Então, não há dúvidas. Temos liberdade de expressão no Brasil, sim, garantida, até pelo Supremo Tribunal Federal. Então, me soa muito estranho. Me soa assim... Não posso estar vivendo numa realidade... Quando alguém do Supremo Tribunal Federal vem tentar falar de regulação. Porque quando o sistema de poder no Brasil fala de regulação, ele não está querendo apenas regular, apenas trazer uma regra para atuar. Não. Ele está inventando uma censura. Um tipo que é inconstitucional de censura. Um tipo inaceitável de censura. Um tipo que, em algumas circunstâncias, também pode ser considerado criminoso. É, criminoso sim, porque a Constituição não permite. Se a Constituição não permite... Opa! Vou chamar o meme. Pare, pare em nome da Constituição. Porque não pode, não pode haver censura no Brasil. Então, achei muito bonito o artigo do ministro Luiz Roberto Barroso, para uma discussão acadêmica sensacional. Ele escrever com a filha, que é uma professora, uma mestranda, ou já tem até um mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito legal, é muito bacana. A família unida para pensar o direito. Mas é preciso pensar direito. Não basta pensar o direito. É preciso pensar direito. E o direito com D maiúsculo recomenda que a gente respeite aqui no Brasil a legalidade com legitimidade. E essa legalidade com legitimidade, que é a garantidora da liberdade, ela diz que não pode haver censura no Brasil. Então, pelo amor de Deus, data máxima vênia, data mínima vênia, não me venha com essa história de querer censurar o incensurável. Isso é inaceitável. Nós vamos reagir. Cada cidadão brasileiro tem o dever de reagir contra qualquer intenção de censura. regulação. Quando a turma vem com essa palavrinha, regulação, você regula o que pode ser regulado. A livre expressão não pode ser regulada. Ou ela é livre ou ela não é livre. Se você abusar da sua liberdade de expressão, aí sim, pau em você. Mas para isso já tem regramento consolidado e estabelecido. Tem código penal para tratar dessa questão. Então, se você fugiu do seu respeito à liberdade de expressão... Porque qual é o limite da liberdade de expressão? Vou repetir de novo, encher o saco de vocês. Isso é fundamental repetir e insistir. O limite da liberdade de expressão é a legalidade com legitimidade. Ponto. Acabou. O resto não tem mais limite. Então, se você ultrapassou a legalidade, você pode ser punido pelo seu excesso de liberdade de expressão. Mas censura prévia ou censura posterior ao que você disse, ou tentativa de criminalizar a sua palavra, o seu contexto, o seu conceito, o seu conteúdo, isso é uma atuação autoritária. Que a gente não pode aceitar e tem que defender a todo tempo a liberdade. Então, peço de novo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, repense as atitudes, tome cuidado com o que ele está falando. Nesse artigo, para mim, ele cometeu um erro gravíssimo no artigo. Aí a liberdade de opinião me permite dizer isso. O erro gravíssimo foi fazer um conceito político sobre a questão. Barroso e a filha escreveram que o que está acontecendo no Brasil hoje é a extrema direita atentando contra a liberdade de expressão. Não existe isso. Não é aceitável se falar isso. Está politizando equivocadamente o tema. E a extrema esquerda também não atenta contra a liberdade de expressão? Temos vários exemplos aí abundantes de como isso acontece. Então, a questão não é se um extremo ou outro atenta. A questão principal é precisamos do estrito respeito a essa liberdade de expressão. Doa a quem doer. Concorde ou discorde? Eu gosto de citar sempre o exemplo do passado, do imperador brasileiro Dom Pedro II. Ele foi o cara mais atacado pela mídia na história. Acho que na história da humanidade, talvez, não tivéssemos ninguém mais esculhambado midiaticamente do que ele. Talvez disputem esse páreo aí, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Mas Dom Pedro II com certeza tomava pau todo dia da imprensa. Inclusive, se você pesquisar, sabe quem era o maior inimigo de Dom Pedro II na imprensa? Era o nobre escritor e jornalista José de Alencar. Sim, aquele romancista, o homem romântico José de Alencar, metia o pau escancaradamente no imperador Dom Pedro II. Sabe qual era a atuação, a reação de Dom Pedro II? Ele não chamava o Supremo Tribunal Federal, ele não promovia censura, não abria inquérito na Polícia Federal da época. Dom Pedro II simplesmente aceitava a crítica e respondia a essa crítica com o trabalho dele de soberano. Então, essa tem que ser a postura do homem público. Homem público é para ser criticado e para aceitar crítica, como assim bem me ensinou o ministro Alexandre de Moraes num brilhante voto que ele deu no Supremo Tribunal Federal. Então, Alexandre de Moraes nos ensinou. Vamos aprender a lição e seguir a lição certa. Ministro Barroso, pelo amor de Deus, autorregulação regulada, não. Vamos regular outras coisas e não essa autorregulação regulada aí. Ela merece nota menos 13. Foi horrível. É isso aí, Jorge Serrão. E esse modelo de autorregulação... É isso aí, pessoal. A gente vê uma despreocupação deste governo atual em relação a esta tragédia. A gente vê que eles preferem fazer o seu jogo político do que se preocupar com as vidas. Há informações de que não estão sendo entregues totais informações de o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A gente teve uma entrevista da Marina Silva, cara, culpando Jair Messias Bolsonaro por conta desta tragédia. Ou seja, um ano, dois anos praticamente de governo. Nada foi feito e eles ainda tendem a ficar com essa questão de culpar o Bolsonaro por tudo. Não tem como mais. Dá para falar assim. A gente precisa falar assim para eles. Pessoal, acordem para a vida. Acabou essa de culpar o Bolsonaro. Não tem como mais, não. Já são dois anos de governo. Dois anos praticamente de governo. Não tem como mais culpar o Bolsonaro. Eles tendem a culpar as pessoas pelas suas ineficiências. Não tem um plano de governo. O Lula não consegue mover uma palha para ajudar Rio Grande do Sul. Imagina se tivesse passado uma pandemia com este governo, pessoal. No meio do caos ali. O que eles iam falar? O que eles iam falar? Eles iam rir. Eles iam fazer piadinhas. Bolsonaro passou uma pandemia e entregou o país com a economia boa. O país passou para a mão do Lula, para a mão dessa esquerda opata aí. No positivo. No positivo, agora, olha como está o país. Mercadorias caras. Saúde precária. Economia indo para o lixo. Assim, foca no... É que nem aquele tipo de lençol curto. Um lençol curto. Quando se rebuça a cabeça, seu pé fica para fora. Se rebuça o pé, a parte de cima fica para fora. Esse é o governo. Eles tampam o buraco ou jogam tudo a sujeira embaixo do tapete. Eles tentam fazer isso. Eles vão jogando tudo embaixo do tapete para depois explodir. Como foi que a esquerda fez com a Argentina. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Tchau, tchau.